Eu já vou servi-las. Não dá, que é pra já! A minha filha tá morrendo de fome, você não tá vendo? É pra ontem! Isso mesmo, anda logo, que é de jantar, garoto, tô com presta. Por favor, anda logo! Ai, já vai! A filha é tão feia quanto a mãe. Toma! Com isso aqui, dá pra você também. Eu espero que esteja bom. Caso contrário, você já sabe, né? A filha é tão feia quanto a mãe. A filha é tão feia quanto a mãe. Mas que delícia! Meu Deus, que delícia, novata! Que comida maravilhosa! Eu quero mais! Ai, come, filha! Come, come, come! Você também tá muito bom! Mas já que a senhora insiste tanto, gata, vou comer, né? Fazer o que, mamile? Nossa, garota! Tá belíssimo! Tá muito bom, caralho! Tem um gosto maravilhoso! Tem um gosto maravilhoso! Eu acho que eu nunca provei isso antes! Eita, Bianca! Elas gostaram! Ai, sabia! Todo mundo da minha família Tem um gosto maravilhoso! Definitivamente um gosto maravilhoso! Eu acho que eu nunca provei nada assim antes! Ah, garota, eu acho que mais uma vez eu te subestimei! Eu nunca achei que esse prato fosse ser tão bom quanto ele é! Ah, meu Deus! Ai, 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 meu Deus! Eu tô... Ai, eu tô me sentindo estranha! Mamile! Mamile, pelo amor de Deus! O que que tá acontecendo? Você tá bem? Ai, ai, meu Deus! Agora, o que que é isso? Ai, a minha pressão tá subindo! Ai, meu Deus, meu rinho! Ai, meu rinho tá sofrendo! Ai, garoto, o que foi que você colocou nessa comida? Ai, eu só coloquei uns quatro pacotinhos de sazum, corante e sal, é, essas coisas... Garota, você quer me matar? Meu rinho tá sofrendo, a minha vista tá ficando embaçada! O que foi que você colocou nessa comida, afinal de contas? Ai, meu Deus, eu também tô passando mal! Ai, ai, meu rinho! Bianca do céu, eu te falei, mulher! Elas tão tendo uma intoxicação alimentar! Ai, meu rinho! Ai, minha filhota! Segura minha filha, travete! Segura ela, pra ela não cair no chão! Ai, minha desculpa, a senhora acabou o rinho! Calada! Agora, você vai sofrer as consequências por ter tentado matar a mim e a minha filha! Ai, meu Deus! Devo nas caminhas! Volte já aqui! Sou desclassificada! Atrevida! Sua insubordinada! Agora, você vai se arrepender de ter tentado mim e a minha filha! Eu vou matar junto com a minha filha! Nunca mais você vai se atrever a fugir assim de mim! Ai, eu ainda tô sofrendo! O que você fez comigo, garota? Eu nunca me senti tão mal! Ah, mas só o meu ódio é capaz de me manter de pé! Por isso que você vai ficar aí um mês trancada! Sua pitulante! No revoar! Mas como a Bianca é burra, meu Deus! Ela encheu aquela comida de sódio puro e jurou que acabou não iria adorar! A Cabona é grã fina, ela só come comida de qualidade com sódio controlado! Aquele corpo cheio de maldade dela nunca ingeriu tanto sal e corante na vida dela até hoje! E agora ela tá lá naquele quarto escuro! Tu acha que eu devia largar aquela corda de novo? Claro que não! Ela não tem saída! Se fugir mais uma vez daquele quarto, a Cabona vai poder escolher entre acabar com a vida dela ou colocar ela na prisão! Independente de qualquer coisa, a Bianca, assim como eu, tem uma dívida muito grande com a Cabona! E isso nos prende aqui! Ah, a gente tem que fazer alguma coisa pra ajudar ela! Ah, já sei! Eu vou mexer aqui nas coisas dela pra ver se tem alguma coisa de algum contato de alguma pessoa que já ajudou ela ou que já viveu com ela pra poder ver se ela consegue pagar essa dívida! Ela me contou de uma tal de ex-patroa dela que é muito rica e generosa! Espera aí, pera aí, deixa eu ver se eu encontro! Sim, é mesmo, mulher, pra por aí! Ah, não tô achando nada! O que é isso aqui? Vai, vou falar logo o que foi que tu achou! Livro didático de alemão? Como assim? A Bianca fala alemão! E fala! Eu que sou uma rata sem falar português, por que ela não falaria alemão? Oxi! Sua rata ignorante! Alemão não é fácil! Muito menos comum aqui onde a gente vive, não, querida! Mas que esquisito! Enfim, não achei nada! Ah, meu descoitado da Bianca! Ai, eu ainda tô um pouco mal! Aquela novata é uma rata da pior espécie! Ah, e a minha filha ainda por cima tá no hospital, pobrezinha! Passou o dia todo viajando de Paris pra cá, pra ser recebida dessa forma! Ai, coitadinha da minha filhota! Cadê a Travete? Travete! Ô, Travete! Sim, meritíssima querida, a senhora acabou, né? Olha aqui, garota! Você virou a minha assessora! Entendeu? Isso significa que você tem que ver até a minha, assim que eu chamar, capidou? Sim, sim, entendi. Vagabunda. Que foi que você disse? Nada, eu disse profunda. A senhora é muito profunda nos seus sentimentos maléficos, né? Ah, tá. Sei. E eu sou mesmo? Enfim, Travete, coloca aí na minha agenda que hoje eu tenho que ir buscar a minha filha no hospital depois que ela receber alta. Depois, às 10, eu tenho uma gravação com o Diva Depressão, mas... Antes disso, eu tenho um encontro com o Sr. Hartschmidt. Ele, antes que você me pergunte... Porque eu sei o que você pensou. É um detetive muito bom que está vindo da Alemanha pra São Póquilo pra me ajudar a descobrir todos os poderes da oposição. Eu fiquei sabendo que muitos deles têm contas indevidas na Suíça. E só o Hartschmidt ser capaz de descobrir isto pra mim e me trazer provas contra os meus oponentes políticos. Ele é especialista em achar essas contas secretas na Suíça que... Porventura, eu também tenho uma. É, mas a minha ele não vai investigar, é claro. Nossa, que malvada você é, Cadona. Hum, eu sou mesmo malvadíssima. É aí que fico de alerta pra você, garota. Você é quem vai ter que me ajudar com os meus planos. E aquela novata vai ficar presa um mês naquele quarto escuro pra aprender a me respeitar. Mas, Senhora Gabona, talvez a senhora precise dela. Cale-se, garota. Você não tá vendo que eu tô concentrada? Hoje eu tenho um compromisso muito importante com um detetive particular e eu preciso saber exatamente o que falar com ele. É, trata-se de um detetive muito caro. Sim, Senhora. Me desculpe, ô Rainhas. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tão nervosa que a Bianca tá presa no quarto escuro porque eu preciso comer um queijo pra ver se eu me acalto. Ai, mamília, eu tô muito mal, sabe? Eu passei quase 11 horas naquele avião. Cheguei no aeroporto de Gueruros morrendo de fome. Eu achei que ia ser um banquete belíssimo à minha espera aqui em casa quando chega uma desqualificada, uma empregadinha qualquer que se acha a dona do mundo me entrega um macarrão com creme de leite, mais conhecido como Hiroshima Nagasaki, cheio de proteínas, de sódio, cálcio, qualquer coisa só da cálstica e tenta me matar. Agora eu não tô conseguindo nada direito. Minhas pernas tão tudo bamba, tudo frouxa. Ai, filha, filhota. Ai, não se preocupe. Aquela desclassificada já tá pagando pelo que ela te fez. Ai, eu traguei ela no quarto escuro, pior de todos. Ai, ela vai passar um mês lá dentro comendo pão duro por dia com um copo de suco de laranja. Porque, é, suco de laranja aumenta a fome mais ainda. Ela vai sofrer as consequências. Não é o suficiente. Eu quero que ela sofra mais, mamile. Ela quase me matou. Ela vai comer o pão que o diabo amassou. Ai, filhinha. Então pode deixar? Eu vou pensar em outras maldades pra fazer com ela. Isso não vai ficar assim. Pode ficar tranquila. Assim espero, mamile. Assim espero. Agora vamos, filhinha. Ai, vamos, vamos, vamos. Que eu vou te levar pra varanda pra você pegar um ar. Ah, meu Deus. Aquela rapariga quer matar a Bianca. Mas ela não vai conseguir. Eu tenho que falar pra ela que a gente precisa fazer uma coisa urgente. Ai, que dor nas costas. Eu dormi a noite inteira nesse chão duro e frio. Meu Deus, coitada de mim. Se eu soubesse disso, eu nunca teria saído de Póquio e vim pra morar aqui. Que saudade da Dona Joana. É, é, é. Ah, Bianca, Bianca. E o que tá me nessa voz? Bianca, Bianca. Bianca, você me escuta? Bianca, Bianca, Bianca. Quem caiu? Eu? Sou eu, a Karina. Bianca, não tenha medo. Meu Deus, meu Deus. Bianca, se acalme. Eu vim em paz. Eu me poderia ir fora em paz também se quisesse. Eu tenho problema com ela. Bianca, por favor. Me escute. Eu não tenho muito tempo. Ai, fale logo. Eu fico muito medo. Bianca, você não tem por que ter medo. Eu vim pra te ajudar. Me ajudar? Sim, Bianca. Você precisa ser forte. Você precisa ser esperta. Ah, a cabônia é muito poderosa. Infelizmente, você não vai conseguir vencer ela medindo forças. Mas eu não quero medir forças com ninguém. Eu só quero sair daqui. Bianca, não desista. Logo, logo, você vai sair daqui. Mas antes disso, você precisa me ouvir. Transcrição e Legendas Pedro Negri